Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui trazendo um recadinho básico pra vocês antes do vídeo galera Que na descrição do vídeo tem o link do baú do criador Através desse link você instala o seu jogo, se você é novo no jogo vai ganhar o baú do criador E esse baú galera, pra quem tá iniciando é muito bom Além disso galera, você também pode agora me apoiar dentro do jogo e é muito fácil Você vai vir aqui na loja galera, vai vir até aqui embaixo E olha só, digitar código galera Então aqui você vai digitar AlexTM do jeito que vocês estão vendo aqui galera E vai dar um ok e automaticamente você está apoiando o criador de conteúdo AlexTM Beleza galera? Olha só que legal Então aproveita e já coloque o código aí na sua plataforma, no seu jogo pra tá me apoiando aí Beleza? Então bora pro vídeo Fala galera, beleza? Primeiro sneak peek aqui galera Trazendo pra vocês as alterações da atualização que vai ter no Rubble Rock galera Então fica ligado nesse vídeo e vamos pra vinheta Clarinha, clarinha, estamos aqui então pra mostrar pra vocês as novidades que estão vindo aí No Rubble Rock nos próximos dias aí galera E trazendo pra vocês as mudanças drásticas que teve aqui dentro do jogo galera Então eu trouxe aqui pra vocês algumas cartas Aonde a gente vai tá mostrando aqui pra vocês E daí no decorrer eu vou fazer um segundo sneak peek aqui pra vocês galera Mostrando outras cartas da atualização Primeiramente então aqui galera eu tô trazendo aqui pra vocês o Macaco Veloz que aumentou a vida dele né Então não vai ser tão fácil matá-lo Aqui também a Shiba, aconteceu a mesma coisa O Amorzinho galera aumentou pra 4 de energia Então não é mais 3 de energia O Urso que agora ele vai chegar até o goleiro O Sapito ali O Jacaré voltou, voltou não né Ele agora baixou de 6 para 5 para cauterar ali E daí eu já coloquei aqui também galera A bomba de energia pra gente poder ter energia mais dentro de campo Beleza? Então vamos lá pra primeira partida Primeira partida aqui galera mostrando pra vocês Então vocês podem ver aqui ó Já veio aqui o tigre né mano Já veio o tigre ali E eu praticamente cauterei ali galera Tá indo lá até o goleiro Mas não vai chegar O interessante é essa novidade aqui galera Olha isso aqui ó Olha que apelão mano Ele vai chegar até o goleiro E lá ó Nossa levei um gol aqui do gato mano Uhra Vai Eu também faço gol Não é por isso também Ah toma banho Olha o rapospião ó Olha só Olha só a apelação ó Opa Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chuta chuta Meu pai amado Acabou ali carinho Olha não chutou cara Não chutou mano Olha lá ó Ó quase um gol contra Vamos pegar lá Boa 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 Calterou ali galera Olha só a apelação aqui galera Olha só a apelação Chegando lá até o goleiro galera Agora nós esperamos aqui Vamos jogar aqui Ih cara Ele tirou de lá do goleiro Ah mano Ele tá seguindo mais também galera Pelo que eu percebi Ele tá seguindo mais Você viu só Então Mas assim Mesmo assim galera Tá sendo uma carta Muito apelona Lá vai lá O macaco veloz Opa Opa Meu pai amado O que que foi aquilo mano Olha aí galera Nós temos aqui O counter aqui Né A shiba Show de bola Vou jogar aqui o macaco Vou jogar o jacaré aqui Olha lá Counterou lá galera Agora é a novidade Olha lá Ó Vamos lá Não Ele voltou galera Ele voltou ali E atacou Não foi pra lá Vamos dar uma empurradinha nele aqui Ih Não empurrou Que tongo que eu fui Beleza galera Tá atirando lá Então 2x1 Vamos lá Ih Filha da mãe Não acredito que ele fez isso Cara Ha 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 Muito bem galera Muito bem Muito bem Tiramos ali Show de bola Vou jogar Nossa Quantas cartas aqui tem mano Ah louco Vamos jogar aqui Cara A shiba Tá muito manjada Mano É Tá muito manjada Olha lá Olha lá Olha lá Vamos lá Vamos calterar aqui Olha lá Ele tirou o goleiro de novo Galera Tirou o goleiro de novo Vamos lá então Macaco Velhoz Vai Erra Erra o gol Cara Eu tava percebendo Que ele ia fazer isso Mano Meu Deus do céu Cara Olha lá Galera Então praticamente Aí galera Ganhamos Ih Fizemos gol Aqui nos preliminares De 3 segundos Pra acabar o tempo Aqui galera Então galera Vocês viram aí Cara Como vai ficar Muito apelão Esse urso Cara Vai ficar muito apelão Então Mostrando pra vocês Aí cara Que vai ficar Cara Muito show de bola O que você pode utilizar Como counter Desse urso Galera Pode ser o melão Que é uma das alternativas Outro que afasta Ele também O vigor sugas Também afasta Tá A shiba Mas você viu ali Que em algumas situações Ele tá seguindo muito mais As cartas Galera Então por ele tá mais rápido Então ele tá seguindo as cartas Em certas ocasiões E tirando De perto do seu goleiro Beleza Então vamos lá Mais uma partida Pra gente ver Como que vai sair Com o outro deck Que vai trazer aqui pra nós Bora lá então Olha aí galera Então chegando aqui Ô louco Assim Assim de bravo Assim desse jeito Aí não né Meu pai amado Cara Quando eu acho Que o negócio Vai começar a funcionar Aqui O negócio Olha lá Olha a apelação Vai Boa Galera É que eu tô com o deck Aqui mostrando pra vocês As diferenças Né mano Mas Olha lá Fizemos o gol Com o macaco veloz Boa Antes que tire o nosso goleiro De vez Aqui né galera Olha aí a shiba Galera Olha Ô louco Olha só cara Eu tinha que segurar Com duas cartas Ao meu tempo aqui Cara Porque eu não sei O que iria acontecer Ali mano Olha lá Minha mãe do céu Vamos lá Urso contra urso É Olha lá Olha lá Meu pai amado Vamos ver aqui Macaco veloz Olha lá Macaco veloz Galera Ah Ele conseguiu Calterar ali Galera Ih Levei o gol Eu não tenho pra defender Que apelão Que tá Vamos lá então galera Vamos Aqui Ah cara Daí você faz essa cagadinha lá Mano Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Cara Urso contra urso Aqui Tá bonito De ver né mano Levei o gol Do gol Do gol Do gol Do gol Galera Meu pai amado É pra acabar Uma coisa dessa Vamos acabar com essa partida Aqui só de raiva Macaco veloz Com macaco veloz Então Terminamos aqui galera Mas aí vocês viram que aqui veio urso contra urso Mano Então é outra situação Que vai acontecer aí Nas partidas galera Que vai ser um bom Counter Se a gente for ver Vai ser um bom counter Urso contra urso Lembrando Que vai depender também Do nível né Beleza então galera Então trazendo aí pra vocês As novidades Que está vindo aí No Rubble Rock Da atualização galera E já mostrando A nova apelação Que vai ter no jogo Beleza Então ficamos por aqui Um abraço a todos E BOOM Um abraço a esteem